E a tela vai estar online. Assim vocês nos ouvem, Bruno? Sim, já está online. A Ivã tirou a caixa de som aqui do YouTube. Já está todo mundo online, podem começar. Boa tarde, é uma alegria estarmos juntos para esse segundo dia da formação. Sejam todos bem-vindos para o nosso segundo dia do ciclo de formação continuada, professores da educação no Sentina. Aprender juntos e aprender sempre é a nossa meta. Hoje vamos convidar o professor doutor Rogério Ferraz de Andrade, diretor pedagógico do Colégio Vicentino Santa Cecília, irmã Tereza, diretora administrativa deste colégio. Sejam muito bem-vindos para o nosso segundo dia do ciclo de formação. O diretor Rogério é também membro da equipe ampliada de currículo da província de Curitiba. Nós queremos agora deixar com vocês este momento e apenas dois recados. O primeiro, que nós vamos disponibilizar mais tarde o link para a confirmação da presença. E uma segunda intenção também é compartilhar e marcarmos as nossas redes nas publicações que nós fizemos. Sejam todos bem-vindos e deixo agora com vocês aí, direto do Colégio Vicentino Santa Cecília. Muito bem, boa tarde a todos e a todas de norte a sul do Brasil. Em nome da equipe ampliada, nós, os professores que atuamos nesse grupo da província, queremos festejar a grande adesão dos professores, professoras, que estão levando a sério essa proposta da nossa formação continuada. precisamos mesmo e cada vez mais trabalhar juntos e aprender juntos e caminhar juntos. Muito obrigado a todos os que dissermos sim, aos leigos, às irmãs, a todos nós que formamos a Rede Vicentina de Educação. Temos muito que nos orgulhar por pertencermos a este grupo que, com tanto empenho, vem reescrevendo a história da educação. E eu e a irmã Tereza preparamos aqui a nossa espiritualidade inicial dentro das temáticas que nós estamos abordando também neste ano como Rede Vicentina de Educação. Uma das nossas palavras-chave é a palavra cuidar. Cuidar da vida, cuidar da gente, cuidar do mundo, cuidar dos outros, como também pede o Papa Francisco e como pediu a campanha da fraternidade deste ano, que nos lembra o samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, esta é a nossa oração que convidamos a todos para, juntos, neste primeiro momento, orarmos pedindo a Deus o dom do cuidado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais do que ser samaritano, importa ensinar a ser samaritano. A educação precisa revestir-se de nova roupagem e de novos valores. É preciso transformar por dentro, imprimindo os valores dos nossos fundadores, São Vicente e Santa Luísa. Um testemunho vale uma vida. A educação precisa reinventar-se. A educação do presente e do futuro cabe à tarefa de ensinar a cuidar. Ensinar a cuidar de si, do outro e do mundo, Para que nossa educação seja, de fato, cristã e humana. Revitalizando hoje o sonho dos que nos precederam. Vamos todos juntos, cada um onde se encontra, Rezar a oração da unidade. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje temos este tema tão importante, Especialmente neste momento, Do período de pandemia. Mas, que é um tema que a gente já vem abordando, A gente já vem estudando, E dando a ele a relevância que lhe cabe. Um ambiente virtual para aprendizagem, Na sala de aula interativa. Esperamos que hoje todos possamos aproveitar, O professor Mota, que nos vai conduzir. Seja bem-vindo, professor. E sejam bem-vindos todos os nossos educadores, Educadoras e as nossas queridas, Professor Mota, Tomazinho e o professor Marlo. E que seja muito proveitoso para todos nós. Obrigado por este momento de oração. E vamos em frente. Estamos juntos. Com certeza, Padre Rogério, Fique certo de que a gratidão é nossa. Muito obrigado ao senhor e à irmã Tereza, Pela acolhida. O nosso abraço também à irmã Suzane, Por ter feito, Por ter provocado toda essa boa confusão, Que estamos fazendo juntos, Com bons propósitos, certo? É uma honra para nós, aqui da Munchota Educação, Fazer parte aí desse momento de formação dos docentes, Dessa casa religiosa, Dessa escola maravilhosa, Que é o Grupo Vicentinas. E, ó, eu sou uma pessoa muito observadora, Padre, vou contar para você o seguinte. Aí atrás de vocês, Tem algo que está escrito assim, Visão, inovação e qualificação Dos processos educacionais. Então, nós três, Nos sentimos muito honrados Porque o que está escrito aí Como visão de vocês, Dentro, evidente, de valores E das virtudes Que permeiam toda A educação de vocês, A gente fazer parte disso É muito gratificante, viu, Padre? Então, vamos em frente, Com certeza, que hoje Será mais um dia Incrível com os professores Da Rede Vicentina, Aos quais eu mando Nosso abraço aí Aos professores, Coordenadores, Educadores aí, Dessa extraordinária rede, Professor Marlon, Me diga alguma coisa, Meu querido amigo, O que você achou de ontem Do Tomazinho Fazendo a efervescência E qual a sua expectativa aí Para o dia de hoje? Muito bem, Mota, Primeiramente, agradecer, então, A Rede Vicentinha de Educação Pela oportunidade, Agradecer a todos os professores Que dedicaram um pouquinho Do seu tempo Que está aqui junto com a gente Acredito que ontem, Pelo feedback, Eu tenho acompanhado aqui no chat O retorno muito positivo Dos professores, Então, a impressão Que a gente tem É que conseguimos, De alguma forma, Acrescentar Ao dia a dia Desses profissionais, A gente fica muito feliz Com isso, Poder compartilhar um pouco Do que a gente tem realizado E essa troca é muito rica Para todo mundo, né? Em relação a hoje, Mota, É sempre um prazer Aprender um pouquinho mais Sobre metodologias ativas De ensino Embarcadas com tecnologias E nós estamos Num momento muito especial, Né? Nós estamos passando Por uma espécie de revolução Na educação Onde os professores Estão se aprimorando, né? Aprendendo novas tecnologias E novas metodologias E eu não tenho dúvida, Mota, Tomazinho, Acho que todos vão concordar Que dentre as metodologias Ativas de ensino A sala de aula invertida Ela vai ganhar muito espaço Então, é um prazer Poder te ouvir aqui E tenho certeza Que os professores Vão ficar muito satisfeitos Com a tua apresentação Maravilha, vamos lá Estamos juntos nessa pegada aí Professor Tomazinho, Meu querido amigo Que baita reflexão Você fez ontem E eu vou te contar uma coisa A irmã Suzane me disse Que na iminência De começarmos ontem Esse curso Nós tínhamos aproximadamente 1.200 professores inscritos E há pouco Quando eu dei uma olhada No YouTube Eu pude ver lá Mais de 2.800 visualizações O que você me diz disso, meu amigo? Os professores vicentinos Realmente estão aí Abraçando esse momento de formação É muito bom Compartilhar Quando a gente tem alguma coisa A gente possa marcar Nas redes sociais O nome da escola A hashtag lá O arroba e o nome da escola Convidar outros professores Convidar amigos Então a gente consegue Muito mais Ou seja Espalhar essa boa palavra A gente está tentando Justamente fazer isso E aqui na oportunidade Que as irmãs estão dando De conversar com a rede Vicentino É justamente isso Tentar mudar um pouco A lente A lente que a gente enxerga A questão da educação Muito mais voltada agora Para a aprendizagem Do que há séculos Muito focado no ensino A gente olhar sempre O resultado O resultado que nos interessa É a aprendizagem do aluno Então para isso A gente pode simplificar Eu tenho certeza Que como você é um mestre E vai ser uma aula maravilhosa hoje Eu também estou aqui Eu quero hoje ficar Aprendendo muito De novo Porque cada dia Por mais que a gente Vê repetição Cada aula A gente tira uma conclusãozinha a mais Aprende um pontinho a mais E é isso que faz A importância Do aperfeiçoamento continuado Da formação continuada Em qualquer profissão E o professor Ele precisa disso Porque é essa oxigenação Que faz com que Hoje ele seja melhor Do que ontem Mas que hoje Ele necessariamente Tem que ser pior Do que amanhã Ou seja Uma evolução contínua Dia a dia Então Mota Vai lá Arrasa Eu tenho certeza Que você vai dar um show hoje Maravilha Vamos lá Inclusive eu peço Para que você Educador da Rede Vicentina Que está nos assistindo agora Vai aí dar seu like Nessa transmissão Se você ainda não se inscreveu No canal Se inscreve Que daí você vai fazendo Esse corpo Essa audiência aí Para a Rede Vicentina De Educação Então em conversa Com o Marlon Com o Tomazinho E também com o De acordo da irmã Eu fui o escolhido Para de certa forma Conduzir esse nosso Bate-papo de hoje Essa nossa oficina Esse nosso mão na massa Então eu quero o seguinte Professor Ó Dá uma respirada Se acalme aí Na sua cadeira Eu espero que você Esteja diante do seu notebook Muito confortável Com a sua aguinha aí do lado Com o seu cafezinho Com o seu chá E vamos nessa Agora eu convido vocês A ouvirem Algumas boas histórias Que eu tenho para contar E logo em seguida A gente já vai pôr a mão Na massa Numa ferramenta Que eu adoro Acho muito legal Para trabalhar com os alunos Ela sai um pouquinho Do lugar comum Ela é visualmente atrativa Ela é massa Eu gosto muito Então vamos lá Bruno Meu querido amigo Você que está aí No back office Eu vou compartilhar A minha tela aqui E você Me ajuda aí Para que nós possamos Compartilhar Aqui Que eu vou começar A contar uma história Para esses professores aí Então vamos lá O que eu quero Compartilhar com vocês A partir de agora É um pouquinho Daquilo que eu aprendi Daquilo que eu também Pude experimentar Com os meus alunos Também com muitos professores Que é essa tal história Da sala de aula invertida Eu me deparei com Com esse nome Em 2014 E eu sempre fui um professor Assim muito cético De não acreditar em milagres A serem feitos em sala de aula E eu sempre fui um professor Muito expositor Muito seguro Do meu conteúdo E quando vinham Com aquilo que eu entendia Que de repente Era um certo modismo Eu olhava com desconfiança E mesmo Nas rodinhas de professores Na universidade Ou no colégio Quando esse assunto Sala de aula invertida Vinha à tona Eu percebia Que alguns professores Amavam E outros Não Nem tanto E daí eu procurei Por influência do Marlon Inclusive Do Tomazinho E de outros amigos Que a gente tem aí Dar uma fuçada Nisso aí E a sala de aula invertida Uma vez que você Experimenta De acordo com as premissas Que ela propõe Como metodologia Ativa de ensino Se você consegue fazer Professor A sua primeira aula Nesse estilo Dar certo Você fica com aquela vontade De fazer novamente É evidente que Nós não aconselhamos Que você fique repetindo Muitas vezes Uma mesma metodologia Mas a gente percebeu Mas a gente percebeu Ao longo do tempo Eu percebi Nos últimos seis anos Que a sala de aula invertida Ela meio que deixa De ser uma metodologia Ativa Para ser uma espécie De suporte Para outras metodologias Ativas Então é muito legal Eu poder compartilhar Isso aqui Com vocês hoje Quem começou A impulsionar isso De forma recente São os professores Aaron Sams E o professor John Bergman Eles são professores De ciências Do ensino fundamental E de química Para o ensino médio Lá no estado Do Colorado Nos Estados Unidos E certa vez Eles 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 Se viram Diante de uma conversa Onde Essa conversa Era mais um tom De lamento Do que algo grandioso Que estava acontecendo Nas aulas deles E aqui eu preciso Contar uma coisa Para vocês Eu já me peguei Na sala dos professores Às vezes também Lamentando Uma outra situação De sala de aula Porque nós professores Nós somos assim Muito mágicos Quando a gente está em casa Preparando nossa aula A gente imagina Que vai ser tudo incrível E às vezes A gente chega em sala de aula E não acontece Do jeito que a gente imaginou E eles estavam Nesse processo De preparar aulas legais E chegava em sala de aula Aquilo não acontecia Então o start Desses professores Foi exatamente isso Eles estavam em sala de aula Desejando entregar Um conteúdo incrível Ciências de forma geral Para o Fundamental 2 E química Para o High School Lá nos Estados Unidos Só que não dava certo A aula não era Aquele algo incrível Que eles imaginavam Entendeu? Então eles começaram A bater um papo Na sala dos professores E esse papo Foi se alongando E eles tiveram A seguinte ideia Começar a gravar Breves vídeos Ou breves áudios Vou esclarecer melhor Daqui a pouco Mas na cabeça deles Era o seguinte O meu aluno Ele pode consumir algo Antes de eu chegar Na sala de aula Com ele De maneira que Quando eu chegar Na sala de aula Ele já tenha Preconceitos Ou seja Ele tenha algo Preconcebido Sobre aquele meu conteúdo Se está errado Ou não Não é a questão Mas ele precisa Ter fuçado Em alguma coisa Que eu ainda quero falar De maneira que Eu posso Interagir com ele Engajá-lo Fazê-lo entender Que ele está participando Da construção Disso tudo Então essa era A ideia deles Entregar breves vídeos Ou breves áudios Aquilo que a gente chama Hoje de podcast Eles começaram Fazendo isso Com aparelhinhos De MP3 Que eles entregavam Para os alunos Eles começaram A fazer esse movimento Diferente Em escolas Lá no estado do Colorado E isso foi muito legal Porque eles tiveram Eles colheram resultados Muito rápido Dessa Dessa nova ideia Que eles trouxeram Para a sala de aula Porque para eles Estava muito claro O seguinte Assim como hoje Também É claro para nós Meus queridos amigos Professores Vocês Vocês vão se identificar Aqui Nisso que eu vou falar agora O que que eles tinham Como resumido É claro A ideia Do ensino tradicional Da sala de aula tradicional Os alunos raramente Se preparam Antes da aula seguinte E eu preciso dizer Para vocês Que ontem Eu já falei um pouquinho Mas eu achava Que eu dava Uma maravilhosa aula De física Ou de cálculo E sempre Após as minhas aulas Eu deixava Alguma tarefa De casa Ou exercícios Do próprio livro Ou da apostila Ou aquelas listas De exercícios extras Que a gente faz Entrega para os alunos Mas a gente sabe Que os alunos Não fazem a tarefa De casa Como a gente gostaria Que eles fizessem Então quando eu comecei Eu ouvi falar De sala de aula invertida Que o aluno Ia ter que fazer Algo antes da aula Eu pensava assim Meu Deus Eles não fazem Nem depois da aula Como é que eu vou fazer Eles fazerem antes Mas os professores Eram o Samus e o John Bergman Eles tinham muito claro Isso aqui Os alunos raramente Se preparam Antes para a próxima aula Eles ficam lá sentados Na maior parte do caso Estou falando na média Certo? Eles recebem passivamente A explicação do professor Lá sentadão Em sala de aula E eles realizam Tarefas de casa Assim Sem nenhuma interação Ou quase sem nenhuma Com muita dificuldade A gente sabe Que de uma série De exercícios De um livro De uma apostila De uma lista Os primeiros exercícios Geralmente são fáceis Mas depois começa A ficar médio Difícil E eles desistem Facilmente E eles queriam mudar isso Então o conceito De sala de aula invertida Está baseado no seguinte Que os alunos Precisam se preparar Previamente Ou seja O aluno precisa Ter acesso ao conteúdo E se tiver Alguns ingredientes Que ele possa interagir De maneira a contar Para o professor E para os colegas As percepções Os conceitos Alguma coisa Que chamou atenção Isso seria legal Porque uma vez Que o aluno Fuça antes no conteúdo E consegue dar Algumas pistas Para o professor Sobre os achados Dele e também As dúvidas Eu vou criando Um banco de dados Para o professor Saber como agir Na sala de aula Os professores também Defenderam o seguinte Se o aluno Se preparar Nem que seja Um pouquinho Sobre aquele assunto Que antes Eu só entregava pronto Agora Eu vou poder Aplicar mais Esse conteúdo Fazer os alunos Colaborarem Participarem Eles poderão Construir Algumas doses Desse conhecimento Sem eu ter que Falar o tempo todo Para eles Mas é evidente Com a mediação Do professor Que é o especialista Naquele assunto Que está ali Na sala de aula E ainda Acontece no pós-aula Uma verificação De aprendizado E nessa verificação Se nós conseguirmos Assim Colocar algo Mais difícil Mais complexo Para que eu leve O pensamento Do aluno Para um próximo nível Aí fica muito mais legal Então agora Eu tenho bem desenhado Aquilo que eu posso Resumir como Antes, durante e depois Meu aluno se apropria De algo antes Eu interajo Com ele no durante E eu ainda O desafio no depois E se ainda eu conseguir Fazer um link Desse depois Com sendo um pedacinho Do antes Da próxima aula A gente cria Uma espécie de ciclo Muito legal Por isso que Eu chamo a atenção O seguinte Como a sala de aula Invertida Ela pode ser suporte Para diversas Outras metodologias Porque se meu aluno Se prepara antes De um jeito diferente Quando ele está Comigo ali Em sala de aula Eu posso aproveitar Esse tempo Com ele Na sala de aula física Ou aqui No ambiente web Eu posso aproveitar Esse tempo Não para ficar Explicando o conteúdo Mas para Fazer boas perguntas Albert Einstein Já dizia São as boas perguntas Que movem o mundo E nós professores Sabemos As boas perguntas Dos nossos conteúdos Para poder provocar O aluno Para ver o que sai Do lado de lá Certo? Então muito legal Essa mentalidade Inclusive o seguinte Meus amigos Tem um livro Que foi lançado Recentemente Pelo professor John Bergman Que é o livro Aprendizagem invertida Para resolver O problema Do dever de casa Então é um livro Muito gostoso Muito legal Para você ler Esse livro é de 2017 Algo recente Onde ele diz o seguinte Ao invés de eu ficar Ali em sala de aula Gastando uma energia Enorme o tempo todo Para que os alunos Tenham a entrada Do conteúdo E daí em casa Depois ele não faz Quase nada Que tal se eu mudasse isso? Que tal se em casa Ele tivesse Um pedaço Da aula com qualidade Sem a minha interferência E daí em sala de aula Eu faço a interferência Eu faço a colaboração Eu crio As comunidades De aprendizagem Em sala de aula E uso e abuso De metodologias ativas De ensino Mediadas por tecnologia Então aí está A sacada dele Inclusive nesse livro Meus amigos Ele trouxe alguns Alguns aspectos Em termos de estatística Porque ele Ele conversou Com professores Ao redor do planeta Com muitos professores Desde a educação infantil Até a pós-graduação E nos cinco continentes Professores que ele conheceu Nos eventos E daí ele fez Uma pesquisa Com 2.344 alunos É evidente Que essa pesquisa Foi por meio Desses professores amigos E uma pergunta é Querido aluno Se você tivesse que escolher A aula invertida Ou a tradicional O que você gostaria? 52% disseram Que preferem A sala de aula invertida Apenas 20% disseram Que preferem A aula tradicional Ou seja Que o professor Fique lá na frente Entregando tudo E 28% disseram Assim que não tem preferência Mas assim Da minha prática Como um professor Entusiasta que sou Eu acho que Se a gente pudesse Provocar esses 28% Para que eles olhassem A sala de aula invertida Com uma outra lente Nós poderíamos De repente Conseguir mais Alguns adeptos Da sala de aula invertida Mas só esse cenário Nesse gráfico Já está excelente Mais da metade Dos alunos Disseram Que preferem A sala de aula invertida Ao invés da sala de aula tradicional Outro dado bacana Porque daí Ele foi esmiuçando isso Ele perguntou Para esses 2344 Seguinte Meu querido aluno Numa escala De 1 a 5 Qual é a sua avaliação Sobre a sala de aula invertida E se eu pego ali Apenas a nota 4 Ou nota 5 Quando eu somo isso Em percentual Dá quase 68% Ou seja Muitos alunos Disseram que Gostaram Ou gostaram muito Da sala de aula invertida E na sala de aula Meus queridos amigos Nós temos que aprender A ouvir o aluno A opinião dele é importante Ele se sente Participante do processo E aí O professor ouviu os alunos E pode perceber Que tem 68% dos alunos Que gostaram Ou gostaram muito Desse novo jeitão E aí a gente chega Nesse cenário Onde a gente vê Que é possível realmente O aluno Acessar um conteúdo De uma maneira assim Legal Certo E daí em sala de aula O professor pode fazer Essa boa efervescência Essa boa mediação Agregar valor A tudo aquilo Que foi feito Antes Com o aluno em casa E daí o seguinte Eles também defendem É evidente que tudo isso Tem muita fundamentação teórica Isso tem muita base científica Para vocês terem Uma ideia Meus queridos amigos A minha tese do mestrado Eu usei muito Dados que eu levantei Das minhas salas de aula Da vida real E a minha tese do mestrado Ela vai nesse viés Da sala de aula invertida Com o peer instruction Instrução por pares E esses professores Eles fundamentam Toda essa metodologia Sob várias óticas Só que uma Que eles defendem Aqui é a taxonomia de Bloom Aqui que eu trouxe Para vocês É a taxonomia revisada Onde eles afirmam O seguinte Numa aula tradicional Nossa Toda vez que a gente Começa um novo assunto Com os alunos Em sala de aula É muito comum Nós professores Gastarmos um certo tempo Dessa aula Recordando Pré-requisitos Que os alunos Deveriam possuir Para eles entenderem Essa aula E torcendo Para que agora Eles compreendam isso E eu confesso Para vocês Meus queridos amigos Por muito tempo Eu fui professor De física Do ensino médio E de cálculo Para engenharia E eu precisava Começar um assunto novo E eu percebia Rapidamente Durante a explicação Desse assunto novo Que os alunos Estavam assim Desconfortáveis E eu descobria Que esse desconforto É do pré-requisito E é evidente Que eu parava aquilo Para explicar Algum pré-requisito Para chegar Naquilo onde eu estava E a gente perde Muito tempo Com isso em sala de aula Recordando E torcendo Para que agora O aluno compreenda Algo que estava faltando Para que eu possa Continuar no meu conteúdo E esses dois autores Defendem o seguinte Quando um professor Adota Para determinada aula Ou para determinado Pacote de assuntos A sala de aula invertida A gente deforma Essa figura Em forma de triângulo Da taxonomia Para uma forma Que eles defendem Que é uma forma De diamante Onde Em função do aluno Ter fuçado Explorado Algumas coisas antes Você conseguirá Na sala de aula Ter mais tempo Com os alunos Para aplicar Esse conteúdo E para fazer As devidas análises As interpretações E daí com isso Fica mais fácil Você fazer uma avaliação Assim mais exitosa E fica também Mais fácil Você criar Coisas novas Com esse conteúdo Eu quero que vocês Entendam Queridos amigos Professores Que da experiência Que eu Tomazinho Marlon Temos E já Nós tivemos A oportunidade De ver Algumas instituições Fora do país A gente percebe Que de repente Alunos de nono ano Nesse criar Eles já estão Com a cabeça Assim de criar Uma mini empresa Criar uma startup Eles querem Prototipar algo Eles querem Evoluir tudo isso Ou seja Quando o professor Consegue Usar o tempo De sala de aula Para fazer Atividades De pensamento De ordem Superiores Você consegue Evoluir muito mais Com o seu aluno Então Então são premissas São pilares Assim muito consistentes E que funcionam Porque hoje A sala de aula Invertida Ela funciona Muito bem Em muitas instituições Incríveis no mundo Agora há pouco Às três da tarde Eu estava numa live Com um profissional Da iTech Union Que é um instituto De tecnologia Lá de Israel E lá pelas tantas Na conversa dele Ele puxou um slide Que fala de sala de aula Invertida Ou seja Essa instituição De ensino Que é muito empreendedor E que cria Muitas coisas legais Em Israel Usa uma sala de aula Invertida Assim de uma maneira Natural Então é muito legal Isso Tá Mota Beleza A gente já percebeu Que você adora Contar uma história Você é muito empolgado E tudo mais Mas me diga Professor Mota Como que eu faço Uma sala de aula Invertida Então Para que de repente Eu possa experimentar Isso com os meus alunos Então vamos lá Então agora você dá Mais uma respirada Aperta o seu cinto Segurança Porque agora Vou começar o fervo aqui Presta atenção Meu querido amigo professor Primeiro item Primeiro item É você ser um professor Autoral de conteúdo Porque se o seu aluno Precisa colocar a mão Em algo Antes da aula Você precisa Fidelizar o aluno Você precisa Engajar o aluno E sala de aula Invertida Queridos amigos Professores Não é você dizer assim Atenção galera Para a próxima aula Leia uma página 28, 29 e 30 Do livro Não é assim O aluno Não fica Motivado Não fica animado Para fazer isso Então você tem que Entre aspas Construir Uma estante De materiais Para você chegar Para os alunos E dizer Galera Está aqui um monte De coisa massa Que eu criei para vocês E eu quero que vocês Dêem uma fuçada nisso Então agora vamos ver Quais são os materiais Dessa estante Primeiro Você vai se desarmar De qualquer preconceito Que você tem Sobre você gravar Um vídeo Para os seus alunos Faça isso Faça isso aí Na sua casa Bem sossegado Coloque o seu Smartphone Na horizontal De um jeito Que fique bacana Para você Confortável Dá um play No vídeo E conte Um caos Do seu conteúdo Da próxima aula Que você quer fazer Nesse formato invertido Faça de conta Que tem ali Um aluno muito querido Diante de você Que você está contando Para ele Coisas que vão acontecer Na próxima aula Entendeu? Por exemplo Eu Eu fui professor de física E se por exemplo Agora a irmã Suzane Me contratasse assim Professor Mota Eu preciso que você Venha daqui duas semanas Substituir um professor De física E o assunto Que você tem que dar É queda livre Eu ia achar o máximo Eu já ia sentar Aqui em casa Diante do meu celular Já ia fazer um vídeo Daí galera Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Mota E daqui duas semanas Nós vamos estudar Algo extraordinário Chamado queda livre Opa! Mas espera aí Será que os corpos Realmente caem Ou são atraídos Para a superfície Do planeta Onde eles estão próximos? Vocês já pensaram Sobre a lenda Do Isaac Newton Que estava lá Embaixo de uma macieira E caiu a maçã E criou a teoria Eu ia contar uma história Legal do meu conteúdo Para que meu aluno Ficasse assim Em êxtase De ver o professor dele Num vídeo O que os meus alunos Me contavam Eles diziam assim Professor Quando eu abri esse vídeo Que você avisou Que ia mandar para nós Se tinha algum amigo Por perto Que nem era da turma E tal Eu mostrava assim Oh professor Mota Que o cara é doido Mas depois eu lembrava Professor Que você disse Tudo o que eu tinha Que fazer com esse vídeo Daí quando eu estava Em casa sossegado Eu escutava lá Sua aula Suas dicas Suas provocações Então professor Você tem que criar Algo autoral Algo com a sua cara Com o seu jeito Daquele jeitão Que você é Com aluno em sala de aula Você não precisa Virar um ator Diante da câmera Use a sua essência Ou menos é mais E como o Tomazinho diz Vai no refrão da aula Não entregue perfumaria Nesse vídeo Entregue Aquilo que é importante De uma maneira atrativa E o seguinte Querido professor Quando você finalizar Essa explanação Para o seu aluno E que você der Um stop Nesse vídeo Você agora Tem um vídeo Em suas mãos Que não existe Em lugar nenhum Na internet Não tem esse conteúdo Lá Você acabou de fabricar Então você tem aí Uma boa desculpa Para criar o seu canal De professor Na sua área Lá no YouTube Joga esse vídeo lá Esse vídeo vai ter um link Certo? E é exatamente esse link Que você vai guardar Com carinho Aí Nos seus documentos Porque esse link Fará parte da estante De coisas que você vai Entregar para o seu aluno Ou seja Já fizemos o passo Número um Você criou O seu vídeo Para o seu aluno E faça isso Com muito entusiasmo Que você vai ver O resultado Com a galera E aí o seguinte Olha o que eu trago Para vocês Mais um complemento Em cima disso A pesquisa do professor Faça de no máximo Dez minutos Porque os alunos Disseram que esse tempo É legal Então você faz um vídeo Lá De no máximo Dez minutos Ninguém aguenta Vídeos extensos Enfadônios Então você tem que usar Esses dez minutos Para ir Na essência Daquilo que importa Da sua aula Show de bola Passo dois Agora você vai virar Um professor curador E você Querido professor Você não acredita O quanto que você vai aprender Sobre o seu conteúdo Fazendo isso O que é você ser Um professor curador É você Já que agora Você tem o seu vídeo pronto Que você já garantiu isso Agora você vai dar Um YouTube aí E vai pesquisar Vídeos de outros professores Explicando o teu conteúdo Até que de tanto fuçar Tanto mexer Remexer Você vai encontrar Nem que seja um pedaço De um vídeo Que um professor Está explicando Sobre o seu conteúdo E não é você É outra pessoa E o que acontecia Comigo professores Eu aprendi Algumas coisas Nesse vídeo Um professor resolvia Um exercício Que eu fiz a vida inteira De um jeito Ele resolvia de outro Ele dava um exemplo Da vida real Que eu nem tinha pensado Que eu podia dar de exemplo Porque nós professores Nós vamos criando As nossas trilhas As nossas histórias Os nossos causos Para contar para os alunos E quando você vê Outros professores Ensinando o teu conteúdo Você tem boas surpresas É evidente Que você vai tomar cuidado Para ver se esse vídeo Ele está entregável Para um aluno Da instituição Que você pertence E também você pode dizer Assim galera Aqui está um link Que o professor Achou De algo que tem a ver Com o nosso conteúdo Mas eu quero que você Assista do minuto 2 Até o minuto 7 É isso que nos interessa Beleza Você vai fazer a curadoria Ou seja Você acabou de colocar Na estante lá Da sua coletânea De materiais Mais um link De um vídeo Que não é seu Mas que vai servir De material Da sua aula Show de bola Terceiro item Agora aqui Chegou o momento De você compartilhar Com os seus alunos Coisas da vida real Que tem a ver Com esse assunto Que você vai explorar E aqui é evidente Professor Que você vai analisar Esse material A ser compartilhado Com muito carinho Tomando cuidado Com a idade do aluno O segmento Ao qual ele pertence Todos os cuidados Mas por exemplo Para alunos De ensino médio E acredito até Para muitos anos Do Fundamental 2 Eu seria capaz De fazer um recorte Científico De uma revista científica Um recorte De um texto De uma revista científica E mostrar para o aluno Que alguém Da vida real Pesquisa sobre esse assunto Está chegando A tais resultados Teve essas conclusões Pesquisar algo Que tem base científica Que pessoas estão Se debruçando Sobre esse assunto Para poder chegar A algumas conclusões Ou seja A ciência que envolve O nosso assunto É bacana Os alunos Terem contato Com esse tipo De texto Ou de jeitão Mais formal De encaminhar o conteúdo Para que eles possam Dar valor A pesquisa A descoberta Essas trilhas Que são importantes E tudo mais Então eu sempre tive Esse cuidado De submeter Os meus alunos A algo Que alguém está Fussando nesse conteúdo Que eu estou falando agora Que isso não é coisa do passado Que existe no mundo real Show de bola Quarto item Agora Você vai compartilhar Com os seus alunos Os materiais Que você usaria Para fazer Essa aula Expositiva No meu caso Eu usava muito Quadro de GIS Ou quadro de canetão E muitos slides Em PowerPoint Então o que eu fiz Por muito tempo Pegava os meus slides De PowerPoint Transformava em PDF E esse arquivo Eu também colocava lá Na estante de conteúdos Mas alguns professores Me diziam assim Mota Os meus slides São bem parecidos Com os teus Usa muita imagem Pouca coisa escrita No máximo Alguns tópicos Será que vai fazer diferença? E eu digo para você Professor Se você fosse dar Essa aula expositiva Usando esses tópicos E essas imagens Você escolheu isso Porque isso é importante Então você coloca lá Para que o aluno Fusse Para que ele descubra E você vai resgatar Tudo isso com ele Mas deixa lá Para atiçar a curiosidade dele E muitos alunos Vão fazer um link Ah, eu acho que o professor Quis dizer isso Com essa imagem Com isso aqui Então legal você Compartilhar esse material Não tenha medo De gerar PDF Dos seus slides E colocar lá Nos materiais do aluno Isso é muito massa Próximo item Aqui tem algo Que precisa ser feito Meus queridos amigos Porque com certeza Aí na instituição de vocês Os alunos receberam No final do ano passado Na matrícula Ou no começo desse ano Uma lista de materiais E essa lista compreende Livros didáticos Ou apostila E o professor Nós sabemos Que nós precisamos Usar esse material didático Pois afinal de contas A escola pediu isso As famílias Se sacrificaram Compraram esse material E você não pode Descartar isso Então você precisa dizer O seguinte De forma muito clara Com boa comunicação Os alunos Você vai dizer assim Pessoal Esse conjunto de materiais Que nós estamos Fussando E se apropriando De ideias Não esqueçam Que estão lá Na página 45 A 48 do livro Ou seja Quando você estiver Vendo o vídeo Do professor Fussando isso Fussando aquilo Eu quero que você também Mexa e remexe No teu livro E também na hora De exercitar esse conteúdo Porque isso se faz necessário Você pode pegar Exercícios do livro Da apostila Que é o livro De cabeceira Que a sua instituição Escolheu E que você está usando No dia de dia da escola O aluno precisa saber Certinho Em que página do livro Está esse conteúdo Para que ele não tenha Uma sensação De que isso está perdido E para que não chegue Isso em casa De forma equivocada Porque daí os pais Vêm cobrar O professor não está usando o livro A gente sabe como é que funciona Então isso precisa ficar Muito claro E por fim Eu digo para vocês Escolham coisas mais leves Sobre o seu conteúdo Aquilo que eu chamo De curiosidades Onde que eu encontrava Muitas coisas legais De matemática e física Mas eu sei que cada professor Na sua área Sabe encontrar essas coisas Legais, divertidas Curiosidades Eu indicava muitas coisas Da revista Galileu Da Superinteressante Do Mundo Estranho Do Manual do Mundo Não que os meus alunos Tivessem que assinar Essas revistas Mas eu tinha Eu recortava algumas coisas E entregava uma curiosidade E também no meu caso Eu achava muita coisa legal Na Sociedade Brasileira de Física Sociedade Brasileira de Matemática Que são sites Onde tem muita coisa legal Ou seja Entregue para os seus alunos Essa coisa mais divertida Mais leve Que chame a atenção E que seja legal Na hora dele explorar tudo isso Show de bola Então perceba, professor Feito toda essa Coletânea de materiais É evidente que isso Será depositado Num ambiente virtual De aprendizagem E por isso daqui a pouco Nós vamos explorar Um diferente E você precisa avisar Os seus alunos Você não vai fazer isso De surpresa Você vai chegar para a galera E dizer Galera, daqui duas semanas Nós temos uma aula Que é assim, assim, assim E eu vou entregar os materiais Para vocês, beleza? É evidente que você vai voltar Nessa sala de aula Antes de duas semanas E você vai reforçar Pessoal, já está lá Então você fica fazendo Aqueles combinados Com os seus alunos Para que eles realmente Acessem o material E veja Eu preciso chamar a atenção De vocês o seguinte Meus queridos amigos Todos os alunos Em sala de aula São diferentes E possuem preferências Diferentes Tem alguns alunos Da sua sala de aula Que não gostam de ler Mas ele vai assistir Os vídeos Por exemplo, aqui Dos meus amigos O Tomazinho E o Marlon Se fossem meus alunos Eu tenho certeza Que quem ia querer Assistir as coisas Era o Tomazinho E quem ia querer ler E fazer o resuminho Era o Marlon Ou seja Em dois Eu já vejo diferença Imagina Numa sala de 50 De 40 De 30 Então quando você coloca Materiais diversos Materiais sortidos Cada aluno De acordo com o seu perfil Vai fuçar em alguma coisa Mas o importante É que no dia Dessa aula Presencial na escola Ou aqui No meu momento Síncrono com os alunos Eu tenho essa diversidade Para poder provocar Os meus alunos Para fazer coisas Incríveis acontecerem E daí eu chego Nos objetivos Da sala de aula invertida Primeiro Eu vou ativar agora Efetivamente o meu aluno Para que ele realize Alguma coisa fora da escola Porque antes Ele ficava sentadão Assistindo a aula Deixava a tarefa de casa Raramente ele fazia Como eu queria E agora Ele vai começar A fuçar antes Isso aqui Eu sempre olhei Com muita desconfiança Porque eu pensava assim Eles não vão ver antes Só que o seguinte Na primeira vez Que eu fiz essa Que eu ousei mudar Uma aula minha de cálculo Porque foi na turma de cálculo Eu fiz a primeira vez Tinha 50 alunos Da turma de cálculo Eu acho que no dia Da aula presencial Cinco ou seis alunos Olharam os materiais Eu fiquei meio frustrado Só que quando eu comecei A fazer as perguntas Esses cinco ou seis alunos Participaram tão De forma tão empolgada Da aula Que eu percebia Os outros incomodados Na próxima vez Que eu fiz uma atividade Desse estilo Tinha muito mais alunos Que exploraram o material É evidente Professores amigos Eu não sou inocente De acreditar Que 100% da turma Vai fazer tudo Não Mas eu tinha sim Sempre um bom pedaço Da turma Que explorou o material E que eu percebia Que essa aula rendia E os alunos também Perceberam que a aula Rendia mais Então isso é legal Eles se convencem Automaticamente Você com isso Ajuda o aluno A construir esse senso De responsabilidade Com o estudo Ou seja Ele tem aquela obrigação De se preparar Para que a aula Seja melhor Para que flua mais Para que ele também Aprenda mais Os alunos que fazem isso Com dedicação Com seriedade Eles mesmos Vêm te dar um depoimento De que está mais legal Desse jeito Então isso é legal Você também incentiva Essa aprendizagem colaborativa Porque quando você faz As provocações Tem um aluno Que diz A Outro Que diz B Daí você media Essa confusão Para chegar na definição Correta No conceito correto Na visão correta Daquele assunto Que eles precisam compreender Ou seja Eu percebia Boas discussões Eu percebia Essa colaboração Em sala de aula E é evidente Que tudo isso Junto com outras metodologias A aula fica fantástica Fica extraordinária Você desperta Você promove O gosto pela pesquisa Porque quando Professores Você pede para o aluno Assistir um pedacinho De um link De um vídeo Ele vai fuçar Outros vídeos Que estão próximos Ali que tem nomes Parecidos Tudo mais E vai te provocar Em sala de aula Eu percebia isso Então você provoca o aluno E quando você entrega Algumas coisas científicas Ele também começa A olhar Esse tipo de escrita Essa organização De um jeito diferente E aí nós chegamos Naquilo que Eu acredito Que deva estar No PPP No projeto político Pedagógico Da Rede Vicentina Em algum lugar Deve estar escrito De forma bem cuidadosa Que a proposta Da instituição Tem esse item Que diz assim Querido pai Querida mãe Que matriculou O filho aqui Na Rede Vicentina Aqui nós procuraremos Desenvolver a autonomia Do seu filho Com certeza Em algum lugar Isso está escrito lá Porque toda escola Deseja isso Então quando eu faço Esse jeitão De aula diferente Eu estou de certa forma Querendo também Esse objetivo Do aluno estudar Por conta Ser crítico Pensamento crítico Científico Autodidata Ser autônomo Para fazer as coisas Sem que eu tenha que ficar Sempre cutucando Isso é muito legal Os próprios professores Autores desse método Eles dizem que Apenas 20% Dos professores Se sentem Impulsionados Depois de uma fala Como essa A inverterem A sala de aula E isso Para mim Fez sentido Só que nos workshops E numa fala Dessa minha Como eu estou fazendo Com vocês agora Eu percebo Uma adesão maior De professores Então o que eu peço Para vocês aqui Meus amigos É que nós quebremos Essa estatística Eu gostaria que Pelo menos uma vez Você experimentasse A sala de aula invertida Da forma como Eu estou descrevendo aqui E talvez com a ferramenta Que eu vou mostrar Para vocês daqui a pouco Eu tive a honra Na minha vida Meus queridos amigos Em 2016 Fazer um breve curso Com o professor Aaron Sams E daí em 2017 Com o professor John Bergman Eu tenho a honra De ter o livro De ambos aqui Autografado Como vocês estão vendo Na tela Então isso Foi algo que ajudou Muito na minha Carreira docente O fato de eu ter Descoberto essa estratégia Que é fantástica Me ajudou bastante E ainda Isso foi tão forte Que no ano passado A editora do Brasil Iazum Me convidou Para fazer parte Desse livro aí Que chama-se O futuro alcançou a escola Uma interrogação Onde o capítulo 10 Eu tive a honra De escrever Um capítulo todo Sobre a estratégia ativa De aprendizagem Em sala de aula invertida Então isso Transformou a minha A minha vida docente E como aqui É um papo de professor Para professor Eu falo assim De coração Para vocês Que isso Foi um ponto De inflexão Na curva Do professor Mota Uma mudança Para melhor Foi show de bola Fantástico Beleza professor Mota E como que a gente Vai organizar tudo isso Meu querido amigo Vou fazer o vídeo Vou pesquisar Vou fuçar Não sei o que Vou ter um monte de coisa Como é que eu faço Para entregar isso Para entregar isso na mão Do meu aluno Vamos lá Eu sei que vocês Na rede Vicentina As escolas possuem soluções De portais Digamos assim Diferentes Onde o professor coloca O material Para que o aluno acesse Ontem Na nossa live Eu percebi Que tinha professores Assim que Que já são adeptos Que usam Que a instituição usa O Google for Education Ou seja Lá eu tenho Por exemplo A Google Sala de Aula Que funciona muito bem Existe o Microsoft Education Ou seja Eu posso usar um Sway Posso usar um Teams Posso usar o Forms Lá da Microsoft também Existem outras plataformas Mais robustas O Moodle O Blackboard Ou existe até A plataforma Do sistema de ensino Que eventualmente Uma instituição adota Não importa A questão é Eu preciso ter Esse ambiente virtual De aprendizagem Onde eu possa Colocar esses materiais lá De forma clara Organizada E que o aluno saiba Que ali ele encontrará isso E ele poderá fuçar Nisso e também interagir E para que possamos Fazer algo diferente Eu quero propor o seguinte Eu quero propor A gente dar uma fuçadinha Uma olhadinha Nessa ferramenta aí juntos O Padlet Então o que eu vou pedir Para vocês agora Queridos professores É o seguinte Agora nós vamos fazer Um workshop via web Certo? E se vocês E se ao final Dessa nossa mão na massa Vocês realmente Sentirem Que se apropriaram De algo novo Mesmo via web Mesmo eu não estando com vocês A gente começa a entender Que essa educação Pelo computador Também é possível E isso é uma grande Uma grande dose De ensino híbrido Porque daqui a pouco Nós poderemos fazer coisas Pelo computador E também na sala de aula Com os alunos Essa mistura que eu falei ontem Então show de bola Então agora eu convoco A todos fazerem o seguinte Abra uma nova aba Aí no seu navegador Uma aba em branco E coloca esse endereço Lá em cima Esse que está aqui embaixo Padlet.com Escreva lá No navegador seu Padlet.com Dá um enter Dá um enter Que você vai chegar Numa tela Parecida com essa minha Que eu vou usar agora aqui Meu querido amigo Bruno Eu quero agora Compartilhar uma outra tela Contigo Daí você me ajuda Então vou compartilhar aqui E você vai lá E faz aí O compartilhamento Para que os professores Possam enxergar agora Essa minha tela aqui Show de bola Quando você professor Fez esse acesso Padlet.com Como está aqui No meu navegador Você vai cair Nesse ambiente aqui No ambiente Padlet Que é uma sala De aula virtual Onde eu conseguirei Colocar materiais Para os meus alunos Só que é um ambiente Visualmente atrativo E que eu posso ter Algum grau de interação Com meus alunos Certo? Ela não é uma plataforma Paga Para você ter Seis salas de aula Digamos assim Ou seis atividades Lá dentro Até sete Se você fizer um acesso Via Gmail Mas não precisa ser Eu vou fazer Porque eu sou acostumado Então você tem Como usar essa plataforma Com muito êxito Sem ter que pagar nada Certo? E qual que é o primeiro passo? Acessou essa tela Você vem aqui em cima Nesse botão superior direito Escrito fazer login E clique nele A partir de agora Eu vou fazer com muita calma Então estou partindo Do pressuposto que você Abriu uma nova aba No seu computador Você digitou aí Padlet.com E você está nessa tela Agora eu vou clicar em fazer login Beleza Quando eu clicar em fazer login Ele diz assim Professor Você quer fazer login Com a sua conta Google Com a sua conta Microsoft Com o Apple Ou você quer criar um usuário E senha? Cada um de vocês Vai usar aquilo que preferirem Mas como eu sei Que nós professores Em pleno século 21 Temos aí conta do Google Então você pode escolher aí Fazer login com o Google Tranquilo Clica aí em fazer login com o Google Que ele vai dar uma pensadinha E vai pedir evidentemente O seu usuário E a sua senha Então eu vou colocar aqui Um usuário que eu costumo usar E você coloca o seu E digita Ele vai aparecer ali Como um item clicável E você já chega aí No seu Padlet Talvez se você está fazendo Professor O seu primeiro acesso Ele vai pedir para você A senha Desse Desse e-mail Que você usou Desse e-mail E você já vai cair Nessa tela aqui Tranquilo Como eu acessei recentemente Então para mim já caiu aqui dentro Eu só coloquei Só escolhi o meu e-mail O meu usuário Ele já caiu nesse ambiente Quando você chegar nesse ambiente aqui Meu querido amigo Professor Professora que está aqui comigo Você vê que esse meu Padlet Que essa minha sala de aula Ainda está em branco Porque o propósito É exatamente esse aqui Eu quero começar do zero Uma sala com vocês Nós percebemos aqui Alguns botões E que depois eu vou explorar com vocês Porque agora Como essa nossa sala de aula Está vazia Eu preciso rechear com Com essa primeira sala de aula Para que vocês possam compreender Como que funciona E ao pedir aqui Para essa minha plataforma Criar um Padlet Nesse botão Que tem um sinal de adição Escrito Criar um Padlet Eu quero que todos vocês agora Cliquem aqui Nesse criar um Padlet E o Padlet é legal Porque ele fica interagindo com você Perceba que aqui em cima Ele está dizendo Oi Mota Não se esqueça de comer verduras e legumes Ou seja Todo dia que você entra aí Tem uma mensagem para você Professor Eu acho isso muito legal É bastante interativo até nesse ponto Então eu vou clicar aqui Criar um Padlet Beleza Ele vai perguntar assim Professor Qual é o formato do Padlet Que você quer criar Você pode criar no estilo mural Agrupar conteúdos Num layout tipo tijolinhos Você pode distribuir conectando Você pode fazer uma lista Como se fosse um feed de rede social Você pode organizar em caixas Em linhas de caixas Aqui em verticais de caixas Você pode fazer como se fosse Uma conversa de redes sociais Com balõezinhos Você pode fazer um estilo mapa E aqui professores de geografia De história Literatura De arte E tudo mais Usam e abusam desse formato mapa E aqui eu também posso criar Uma linha do tempo Uma linha na horizontal Para tempos Uma timeline Então muito legal Que você tenha essa variedade Do jeitão do layout Que você quer para a sua sala de aula Eu vou fazer com vocês aqui Algo básico Vou selecionar esse mural aqui Que eu acho muito legal Muito bacana Vou selecionar o mural Ele já vai me jogar aqui Para um Padlet Veja que ele já fez o seguinte Ele já deu um nome lá Para o meu Padlet Sem eu falar nada Meu Padlet fabuloso Criado com carisma Veja que coincidência Meus amigos Isso aqui é um nome Que o próprio Padlet Deu para essa aula com vocês E há pouco O padre Rogério Falou do carisma Então massa O universo conspira Converge Para coisas boas acontecerem Ele já colocou Um pano de fundo Com uma temática De Natal Tudo mais Eu não quero nada disso Então vejam que aqui Do lado direito Quando eu pedi Para criar um Padlet Ele criou aqui Uma espécie de menu vertical Onde agora eu posso Fazer as modificações Para criar efetivamente Esse meu Padlet Percebam que o primeiro Campo que está aqui É título Está escrito Meu Padlet fabuloso Eu vou mudar Eu vou colocar um título Que tem a ver Com essa nossa aula de hoje Então eu vou dizer Que aqui Será um material De sala De aula Invertida Beleza Acabei de dar um título E percebo Lá em cima Meus queridos amigos No canto superior Esquerdo Que já mudou o nome Aqui ó Sala de aula invertida E agora eu posso Colocar uma descrição Um subtítulo Eu vou colocar aqui ó Rede Vicentina Beleza É nossa sala de aula invertida Na rede Vicentina Também já mudou lá Já está escrito Sala de aula invertida Rede Vicentina Próximo campo Ícone Está sem nenhum ícone Professor Motto O que é isso? É só clicar Professor Não tenha medo de clicar A gente fica com medo Clica Clica aí Onde está escrito Ícone nenhuma E vamos ver o que ele me diz Eu posso colocar Algum ícone Ele vai ficar à esquerda Do nome da minha sala de aula Como se eu estivesse usando Aqueles ícones lá Do nosso WhatsApp Certo? Então você pode escolher aí Um ícone que você acha legal Eu vou escolher aqui Algo que eu gosto Vamos lá Vou colocar aqui Esse Esse Alvo na mosca Coloquei lá Essa nossa aula Veio na mosca Para o momento de Ensino remoto Intencional Que estamos vivendo Então eu escolhi o ícone Escolhido o ícone Eu dou um flechinho ali ó E volto para o meu menu anterior Agora ele diz aqui Endereço Link exclusivo Para o seu Padlet Percebam aqui o seguinte Meus queridos amigos Está escrito aqui Nesse endereço Padlet.com Barra Mota 1972 Que é o nome que eu dei Quando eu me cadastrei Aqui no Padlet E apareceu aqui embaixo O complemento Desse endereço Estranho YD2V0AD Eu não quero esse nome Então eu venho aqui Apago O final desse endereço Eletrônico De internet Eu vou colocar Por exemplo Sala Invertida Professor Mota Para que serve isso? Porque veja Eu estou criando Meus queridos amigos Um conteúdo Na web Esse conteúdo Terá um link E eu acabei de dizer Para o Padlet Como que eu quero Esse link Porque depois Eu vou mandar Para o meu aluno Para que ele possa Acessar isso aqui Então eu dou Uma customizada Uma ajeitada Nesse endereço De internet Show de bola Então vai ficar Padlet.com Barra Mota 972 Tranquilo Aparência Tem papel de parede Eu percebo Que está um papel de parede Que tem a ver com o Natal Então eu vou clicar aqui E vou mudar Veja que eu tenho cores sólidas Tenho gradientes Texturas e estampas E tenho imagens Vou clicar aqui em imagens Ele vai me dar Uma série de imagens legais Aqui Que eu posso usar Eu sugiro que você Não use nada assim Muito agressivo em cores Porque senão pode confundir Com os post-its Nós vamos começar a colocar aqui Então eu vou escolher aqui Uma que fica legal É uma imagem Como se fosse Uma superfície D'água do mar Sei lá E fica bastante visível Bastante legal Então acabei de escolher Uma imagem De pano de fundo Para esse meu Padlet Volto lá Volto mais uma vez E agora eu percebo Que tem esquema de cores Esquema de cores É como que esse meu post Vai aparecer Fundo branco Escrito em preto Ou fundo preto Escrito em branco Você pode optar Por um ou outro Eu vou escolher O padrão aí Que é o fundo branco E ele escrito em preto E depois eu vou mostrar Para vocês Algumas possibilidades Que eu tenho Bem legais Fonte Ele me dá Quatro opções de fonte Já vem clicar Da primeira Que é o padrão Que é a fonte Ali em cima No lado superior Esquerdo Onde está escrito Sala de aula invertida Rede Vicentina Cada fonte Cada fonte Cada fonte que eu clicar Ele muda o jeitão Da letra Mudou lá Agora de novo Mudou Agora mudou Por uma questão De conveniência Eu vou deixar o padrão Que estava lá Que eu gosto dessa letra Tranquilo Aqui ele diz o seguinte Na parte publicando Exibir o nome do autor Acima de cada publicação Sim Em cima da minha publicação Vai aparecer o nome lá Professor Mota E em cima das publicações Dos alunos Vai aparecer o nome do aluno Então eu quero ver Tudo isso acontecendo lá Então eu só deslizo Esse botãozinho Habilitando Tranquilo Próximo item Posição da nova publicação Professor Quando você colocar Um novo post Você quer que esse Esse post Que você fez agora Apareça em primeiro lugar Ou apareça em último Para criar uma série De tempo aí Como se fosse uma série De tempo Eu vou dizer que eu quero Que apareça por último Sempre o meu Post que eu estou colocando agora Vai aparecer depois Porque daí eu crio Uma sequência Até visual Para o meu aluno Essa é uma opção minha Que eu fiz agora Certo? Comentários Permitir que os visualizadores Façam comentários em publicações Sim É isso que eu quero Eu quero que meus alunos Interajam comigo ali Então eu vou habilitar isso aqui Tranquilo Reações O que são reações? São aqueles ícones O like, o dislike O amei e tudo mais Clica aqui em nenhuma E veja lá Eu posso colocar apenas Para o aluno Dizer que curtiu ou não Dando um coraçãozinho Como se fosse lá no Instagram Ele pode dar um like Ou um dislike Como se fosse lá Num vídeo no YouTube Ele pode dar a estrelinha Que vai de 1 a 5 Pode dar nota Eu vou deixar nessa opção aqui Eu vou votar Eu quero que os meus alunos Digam se está beleza Ou não está beleza Tranquilo Show de bola Ainda aqui tem mais duas opções Exigir aprovação Ou seja Um moderador Poderá aprovar Esse meu Padlet ou não E aí vai dos combinados De cada instituição de ensino Porque de repente Tem um coordenador pedagógico Que dá uma olhada Nesse material Antes do professor publicar Pode ter um moderador Isso eu não vou colocar agora E ainda filtrar linguagem obscena Se porventura Algum aluno escrever Num comentário Algo indevido Ele vai colocar um emojizinho Ou seja Um emoticon ali Então eu vou habilitar isso aqui Que daí Fica tudo solucionado Por mais que tenha de repente Um deslize do aluno Ele vai trocar por uma figurinha E fica show de bola Então acabei de fazer A configuração E posso dar aqui Um próxima No canto superior direito Botãozinho próxima Ele vai dizer assim Está tudo pronto Siga seu coração E publique o conteúdo O que quiser Use o botão de publicação Arraste arquivos Clique duas vezes Ou seja Professor Agora A criatividade Tem que Efervescer Começar a publicar Vamos lá Por enquanto O meu padlet Está em branco Mas ele já está Todo arquitetado Para eu começar A colocar os materiais Beleza O que eu quero mostrar Para vocês aqui Antes de tudo Meus queridos amigos Aqui em cima No canto superior Direito Vocês percebem Um ícone Que parece uma engrenagem Quando eu clico nele Eu volto para aquele Aquele menu Que eu estava antes Se de repente Eu precisar modificar algo E aqui nesses três pontinhos Que está do lado Da nossa foto Ou da inicial Do nosso nome Eu vejo aqui Que tem informações Ajuda Cultir Copiar Clonar Entrar no módulo Tela cheia Convidar pessoas Para fazer isso comigo Pode ser uma sala de aula De uma equipe de professores Compartilhar em redes sociais Incorporar em algum lugar Exportar Imprimir Modificar De novo Alterar formato Limpar tudo Ou seja Tem um menu Aqui bastante vasto Onde Quando você Estiver fabricando Isso aqui Professor Vai dando as suas Fussadas Certo? Tranquilo É um menu Sossegado Intuitivo Bem de boa Agora vamos parar de conversa Vamos criar o nosso Primeiro post Como que eu faço Como que eu faço isso Professor Canto inferior direito Tem um sinal de adição Aqui Vou clicar nele Opa Olha lá Criou Um primeiro post Post it Um primeiro post Em branco E com aquilo que eu já tinha definido Fundo branco E eu vou escrever em preto Então aqui eu vou colocar um título Para esse materialzinho Que eu vou colocar agora Vou colocar aqui Introdução A sala de Vou colocar até em maiúsculo Aqui para dar um destaque A sala de Aula Invertida Beleza Introdução A sala de aula invertida E veja que Abaixo do título Ainda eu posso colocar Uma descrição Um subtítulo Então como esse é meu primeiro post Dessa sala de aula Que eu ainda vou enviar para o meu aluno Eu vou dizer assim Olá Estimados Alunos Estimados Estimados Vamos lá Fazer tudo bacaninha Aqui tudo certo Olá Estimados alunos Sejam Bem-vindos Ao nosso AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem Para começar Assistam Ao Vídeo Abaixo E façam Os Seus Comentários Beleza Olha que bacana Então eu já dei um Alô para a galera Já coloquei um título Disse para que eles Assistam um vídeo E coloquem os comentários Que vídeo é esse professor Mota? É o teu vídeo Talvez que você fez Para eles É um vídeo que já está no YouTube Lá que você quer colocar Aqui com uma introdução Professor Mota E como que eu anexo O material Nesses meus posts Gente Tem uma infinidade De opções Vejam que aqui Na parte inferior Do post-it Tem quatro Símbolos mais em destaque Tem os três pontinhos Quando eu clico Nos três pontinhos Aqui ele diz assim Professor Você quer colocar um arquivo Do seu computador Você sabe o link Você quer fazer uma pesquisa Google Uma foto Um filme Você pode filmar agora aqui Você quer sua voz Você quer a tela Gravar a tua tela Você quer um desenho Você quer adicionar um lugar Você quer adicionar um link Aqui do próprio Padlet Ou seja Tem uma infinidade De opções Só que as mais comuns Ele já deixa aqui Subir um arquivo Link ou pesquisa Como eu disse aqui Nesse post Que eu quero colocar Um vídeo Para que eles tenham Esse acesso A introdução A sala divertida Então eu vou fazer o seguinte Eu vou nessa lupa Que no lugar da lente Tem um mundo Aqui onde eu faço Uma pesquisa Google Ele abre essa telinha inicial E está ali Introdução Uma sala de aula invertida Só que eu não quero web Eu não quero um texto Eu quero um vídeo Então eu vou colocar aqui Vídeos E vamos ver o que ele me traz Ele trouxe muitas coisas aqui Muitas coisas legais Que eu de repente Posso pegar esse endereço E assistir Aqui eu achei um legal Aqui ó Sala de aula invertida Breve introdução Vou clicar nesse vídeo E ele já vai ser Automaticamente carregado ali No meu post Vejam que bacana Show de bola Muito simples Muito fácil Muito clean Intuitivo Muito legal Então acabei de criar O meu primeiro post É evidente que eu vou ver Com cuidado se não tem Nada errado escrito Está tudo certinho E tudo mais Percebam queridos professores Que tem uma certa Moldura pontilhada Ao redor do meu post Essa moldura Ela existirá sempre que o post Estiver em edição Mas se eu clicar fora do post Essa moldura desaparece E meu post está criado Vejam que lá embaixo Tem o belezinha Ou não belezinha Tem lugar para adicionar O comentário Para o meu aluno assistir É só ele clicar aqui Que já vai rodar Esse vídeo do YouTube Muito legal E ainda eu quero mostrar Algo para vocês Queridos professores Se você colocar o cursor Do seu mouse Em cima de algum lugar Do post Ali na parte superior dele Aparece um lápis Que é para eu editar Algo que eu queira Modificar daquilo Que eu escrevi Simplesmente jogar fora No lixo Excluir E ainda tem três pontinhos Aqui Nesses três pontinhos Tem opção para você Mudar a cor de fundo Transferir essa publicação Copiar, expandir Excluir Então tem as opções Vou clicar aqui Nesse amarelinho Só para vocês verem Como o meu post-it Mudou de cor Se eu for lá de novo E clicar aqui Eu posso escolher azulzinho Ou seja, eu posso mudar O pano de fundo Desse meu post-it Desse meu post-it Que eu fiz Vou deixar ele em branco Esse aqui Vou deixar em branco Show de bola Acabei de montar o primeiro Agora vamos lá Quero montar mais Mais uns dois ou três Com vocês Quero criar mais um aqui Vamos lá Qual o próximo Que eu vou criar? Opa Vou fazer Vou pedir para que meus alunos Leiam algum texto É um texto que diz assim O que diz o autor Ou seja O que o autor Sobre a sala de aula Invertida diz E ainda vou dar mais uma instrução Para o meu aluno aqui Leia o texto Abaixo E comente O que mais Te chamou A atenção Beleza E eu já deixei na manga Aqui o seguinte Aqui em cima Eu tenho um texto Que é do próprio Professor John Bergman Como se fosse uma entrevista Ctrl C Vou pegar isso aqui E agora Ao invés de eu usar A lupa Para fazer uma pesquisa Eu vou usar esse símbolo Que é link Vou clicar no link E vou colar aqui O endereço Que eu acabei de copiar Ctrl V E vou dar um salvar Quando eu faço isso Já apareceu lá Ou seja O link da internet Foi incorporado A esse meu post E tem ali Entrevista John Bergman Detalha Tudo mais Ou seja Vou ver uma entrevista Com o autor Sobre o que ele diz Da sala de aula invertida Muito legal Vou fazer mais um com vocês Esse aqui eu vou mudar de cor Fiquei com vontade De deixar ele Nessa cor azul Tranquilo Vou criar mais um Quero criar mais dois Nós temos um pouquinho De tempo Então vou criar mais dois Agora eu quero fazer o seguinte Quero Quero colocar aqui Um forms Quero colocar de repente Um forms Ou fazer mais uma pesquisa Na web Tanto faz Já sei o que eu vou fazer Me deu uma ideia aqui agora Quero anexar os slides Da minha aula Sabe esses slides Que eu acabei de mostrar Para vocês Na minha reflexão inicial Eu já gerei um PDF Então eu vou pedir aqui Para subir esse PDF Só que antes Eu vou escrever aqui Compartilhando Materiais Beleza Não vou colocar Nenhuma descrição Eu quero que o aluno Por conta Acesse esse material Compartilhando materiais Vou dizer aqui Que eu quero subir Um arquivo Escolher o arquivo Ele vai lá No meu computador Para me perguntar Assim Ei professor Mota Onde é que está esse arquivo Meu querido amigo Vou dizer Está aqui Está aqui Dia 2 Flip the classroom Padlet Já vou escolher Esse PDF E ele já vai carregar Lá na minha aula Está carregando Dia 2 Como eu dependo Do sinal da internet Ele está fuçando Isso Está buscando E daqui a pouquinho Ele já vai jogar No meu post-it E ficará Show de bola Muito legal Estamos construindo Um ambiente virtual De aprendizagem Muito massa Olha ali Acabou de ser incorporado Os slides da minha aula O aluno vai ler ali PDF Documento Show de bola Ele sabe que é PDF Tranquilo Aqui também Fiquei com vontade De mudar a cor Agora eu vou colocar Essa cor aqui Show Muito legal E por fim Se eu coloquei Uma introdução Que diz o autor Tudo mais Vou dizer uma coisa Para vocês Meus queridos amigos Sabe O Google Forms Que muitos professores Ontem ali no chat Disseram assim Que usa Que sei fazer Que o professor Marlon Muito bem Evidenciou Na fala dele Eu já deixei engatilhado Aqui Um link Do Google Forms Ou seja Vou criar mais um post-it Como se fosse Entre aspas Uma avaliação Ou seja Vou colocar aqui Uma breve avaliação Diagnóstica Acesse Acesse O link Abaixo E Entre aspas Hands on Ou seja Coloca a mão Aí meu querido aluno Maravilha Acesse O link Vamos deixar Tudo bonitinho Aqui E agora Também já tem Esse link Aqui guardado Já está na manga Ctrl C Vou lá E coloco o link Ctrl V Salvar Ele vai Embedar Ou seja Vai anexar Nesse meu post O link Para um Google Forms Sobre a sala De aula invertida Simplesmente Sensacional Esse aqui Eu também quero mudar De cor Para ficar tudo Bonitinho Coloridinho E vou colocar Esse amarelado E ficou show de bola Então vejam Meus queridos amigos Nesse tempo Que eu estou aqui Com vocês Nós fizemos Uma breve Fundamentação Sobre os principais Pilares e objetivos Da sala de aula invertida Um pouco do storytelling De tudo isso por trás E agora Eu fiz de conta Que eu estou Montando Essa sala de aula Como se vocês Fossem meus alunos E hoje Eu fosse aqui Na nossa sala E eu disse Galera Acabei de montar Tudo isso aqui Para vocês Esse ambiente Muito legal E agora Eu quero que vocês Explorem tudo isso Ou seja Eu coloquei muitas coisas Que eu acho Que são importantes Para os meus alunos Um mix de materiais E agora eu preciso Entregar isso Para os meus alunos Como que você vai Entregar isso Para os seus alunos Uma vez que está Tudo bem construído Que está tudo legal Você vai ali em cima Na parte superior Aqui Desse nosso ambiente Ao lado esquerdo Da engrenagem Tem um botãozinho Compartilhar Ou seja Depois que eu construir Essa minha sala de aula Incrível Eu vou lá E vou clicar Em compartilhar Ele vai dizer assim Professor Como que você Quer compartilhar Isso meu querido amigo Você quer copiar O link Para você poder mandar De alguma forma Você quer transformar Esse link Da sua sala de aula Ali Padlet.com Barra moto 972 Barra sala invertida Você quer transformar Num código QR Ou seja Num QR code Você quer incorporar Isso num site Ou num blog Que você tem Professor Você quer mandar Por e-mail Você quer mandar No facebook Você quer no twitter Você quer jogar No google classroom É integrado No google classroom Você quer salvar Como imagem PDF E etc Ou seja É muito massa Isso aqui Certo Se eu disser aqui Eu quero copiar Link Para transferência Eu vou copiar Exatamente aquele link Que está lá em cima Ou seja Estou copiando O URL do Padlet Copiado E agora O que eu vou fazer É o seguinte Meus queridos amigos O que eu vou fazer agora Nesse momento É parar o compartilhamento Aqui Para voltar aqui Com vocês No StreamYard E vou fazer o seguinte Vou mandar aqui Num link privado Que eu tenho Esse link Ctrl V E agora Eu quero que o Bruno Faça o seguinte Aí meu querido Bruno Como você é o detentor Do comando Do canal do Youtube Aí das irmãs Da rede Vicentina Eu quero que você Copie esse endereço E cole lá Nos comentários Da nossa live No Youtube Eu quero que os professores Copiem esse endereço E abra A nossa sala de aula Aí no computador De vocês Para que vocês Possam lá Nos meus posts Que eu acabei de fabricar Dar o like Dar o dislike Escreve alguma coisa Interaja comigo Que vocês conseguirão Fazer isso Então Bruno Pode fazer essa gentileza Para mim De jogar esse link lá Já vi que está lá Ou seja Aí No chat Nosso Do Youtube Do que vocês estão assistindo Rede Vicentina Educação Província de Curitiba Acabou de colocar O link lá Clica no link Vá lá Para a minha sala De aula Escreva algo lá Dê um like Dê um dislike Comenta alguma coisa Só para você ver Como que funciona Que agora eu também Vou para lá Para ver o que vocês estão fazendo Vou para lá rapidão Primeiro deixa eu compartilhar A tela aqui de novo Bruno Vou compartilhar essa tela Para que eu possa voltar Lá onde eu estava A sala de aula invertida Está aqui E vou lá Já começou a aparecer um monte Aqui tem Marlon Brunetta O Marlon aqui Samuel Moro Irmã Márcia Andresa Caroline Sheila Anônimo Silvana Tem muita gente aqui Douglas O Marlon O Marlon está escrevendo muito Paulo Tomazinho Que maravilha Helena Fraga Jéssica Andressa Olha que maravilha gente É muito legal isso aqui É sensacional É show Eu fico aqui Em polvorosa Efervescente De perceber Que eu posso fazer Com os meus alunos Coisas incríveis Acontecerem Mesmo que no ensino remoto Vocês não imaginam Como eu fico Vibrante com isso Meus queridos Amigos professores Isso é simplesmente Incrível É extraordinário Volto para cá Para as considerações Finais aí Da irmã Suzane Que o Tomazinho Marlon De repente Voltem aqui na tela Para a gente Dar um salve Para a galera E é isso aí Eu acho que foi massa Eu gostei demais Não sei o que os professores Andaram comentando Porque a gente fica distraído aqui Como dizem Na minha família Fica entretido Então não sei o que rolou Mas para mim foi massa Me diga aí Mota Só elogios aqui O povo gostando bastante Cara é impressionante O Padlet realmente É muito Muito legal Bem interativo Como você fala Muito colorido Então visualmente Fica muito interessante E a sala de aula E a sala de aula invertida É espetacular Uma ferramenta fantástica Que podemos usar Tanto na parte Quando estivermos ao vivo Com nossos alunos Presencialmente E também nesse ensino remoto Então Parabéns aí pela apresentação Maravilha Show de bola E você Tomazinho Qual a sua impressão aí Meu irmão Tá mutado meu amigo Essa é a vantagem Obrigado Essa é a vantagem Quando a gente trabalha Com metodologia E tecnologia Então na verdade A tecnologia Ela não é modismo Ela tem um propósito pedagógico Ela tem um porquê Ser utilizada E cada tecnologia Tem a sua particularidade E ela é mais adequada Para uma metodologia Para outra Então isso aqui na Munchot A gente é muito criterioso Em questões de Evidência científica Aquilo que realmente funciona A gente olha muito Para o simples O simples que funciona Porque tem coisas complexas Mas o simples que funciona Mas muito com uma Que tecnologia Sim Mas uma tecnologia Com propósito pedagógico E o propósito pedagógico É a visão da aprendizagem Dos alunos Então isso é muito gostoso E mota Pessoal só Ferramenta maravilhosa Aula maravilhosa Explicação deliciosa Não viu o tempo passar O feedback É os melhores possíveis Que não é De se esperar Outra coisa Das tuas aulas Parabéns mesmo Fecha Show de bola Nós estamos juntos Nessa onda Nessa pegada Sensacional Para mim É uma alegria Marlon Tomazinho Irmã Suzane Agora o padre Rogério Voltou aqui conosco É uma alegria A gente poder fazer parte Desse momento Como eu disse no início E poder compartilhar algo E o propósito Era realmente esse Fazer uma reflexão Com base teórica Evidentemente Mas trazer algo assim Digamos Usável Fácil Intuitivo E que também é free E que os professores Possam ousar De repente Usar isso Nas suas aulas Nesses momentos Agora Tenho certeza Que vocês vão Adorar Tudo isso aí Muito legal Eu espero Que essa contribuição Nossa aí Da Munchote De hoje Tenha sido útil Eu combinei Eu combinei Com a irmã Suzane O seguinte Meus queridos amigos Que vocês Tendo dúvidas Vocês podem criar Um documento Na escola de vocês Com as dúvidas Enviar para a diretora A diretora da escola De vocês Vai enviar para a irmã Suzane Esse documento Com todas essas dúvidas Vai chegar para nós três Nós vamos responder Oportunamente E também Caso a ânsia Das dúvidas Seja Seja muito grande Depois que essa live Terminar Esse vídeo Vai ficar lá no YouTube Vocês podem entrar Lá nos comentários E fazer as perguntas Para nós Que a gente vai Dando uma atenção Para vocês Em tudo isso Certo? E eu também quero pedir Novamente Se você gostou Dá um like Lá nessa Nessa live Lá no YouTube Se inscreve No canal Da Rede Vicentina Se você acha massa Compartilhar isso Com colegas da educação Façam isso Porque a gente precisa Criar entre nós Essa comunidade De aprendizado Nós temos que compartilhar Esse conhecimento Que não é meu Não é do Tomazinho Não é do Marlon Não é do Padre Rogério Isso tudo é nosso Está disponível aí E a gente só procurou Nesse bate-papo Organizar Para que fique mais fácil Vocês planejarem Momentos incríveis Com os alunos de vocês Tá bom? Padre Rogério A primeira da nossa parte É isso Agora o senhor pode fazer As suas considerações O seu encerramento Eu, o Marlon Tomazinho Estamos muito felizes Com tudo que estamos Contribuindo para o ecossistema De educação Da Rede Vicentina Tá bom? Muito bem Professor Mota Parabéns Eu prestamos aqui Atenção Na sua fala Que tenho certeza Que contribuiu muito E enquanto o senhor falava Eu estava retomando O nosso projeto pedagógico A pedagogia vicentina Prevê A partir da BNCC Que o uso Das ferramentas Da tecnologia digital É também Um tipo De conhecimento Que a gente Precisa dominar Hoje Ele Sem ele Não podemos viver Mas também Ela Não é apenas Forma De ensino De aprendizagem Porque também Bem na forma Que utilizamos A forma também Traduz as nossas Compreensões Sobre a educação E nós queremos Nos apropriarmos Dessas ferramentas Não só para poder Ajudar os alunos No que diz respeito A aprendizagem Dos conteúdos Mas também A sua autonomia Em relação A sociedade E mais do que isso O nosso Projeto pedagógico Diz que a gente Quer contribuir Para que o aluno Seja um cidadão Capaz De criar Tecnologias Para resolver Problemas Pessoais E coletivos E esse talvez Seja Um dos primeiros Passos E tem outras escolas Várias escolas Estão bem avançadas Nesse sentido Acho que o que importa É a gente Aproveitar Todas essas Essas iluminações E a partir de agora E a partir de agora Nos perguntarmos O que é que eu já domino O que é que eu ainda Preciso aprender O que é que eu ainda Preciso arriscar Porque o professor Mota Dizia no início ali A primeira coisa É desarmar-se Dos preconceitos Né? Desarmar-se E começar a usar Nem que seja Na frente do espelho Com os filhos Com a família Porque é Errando É Fazendo Que a gente vai aprender Então eu Agradeço muito Ao professor Realmente Foi muito prático Isso é muito importante Porque Às vezes a gente Fica Em Noções Muito Teóricas E o que falta É essa Aplicabilidade Né? Gostei também Só para terminar Minha fala aqui Daquilo que o senhor Dizia Do quanto é importante A gente Conseguir Linkar O que a gente Ensina Com as coisas Da vida Com as próprias Pesquisas Que estão sendo Realizadas por aí Eu sempre digo Que a sala de aula Tem que ser Um ambiente De pesquisa O aluno O professor Tem que motivar Incentivar O aluno Para que ele Se torne Um pesquisador E isso A sala de aula Invertida Faz de uma maneira Maravilhosa Então professor Mota Muito obrigado Pelo seu Entusiasmo Pelo seu empenho Porque é de gente Assim que a gente Precisa A gente Boca mole E o mundo Está cheio Concordo Padre Rogério Concordo Assina embaixo E já vamos Fazer o convite Hoje tivemos Oitocentas pessoas Acompanhando Esse momento Ó Ficamos Nos sentimos Muito honrados Muito felizes A província É importante A gente conseguir Dominar um pouquinho E ter presente Essas diferentes Interfaces Que De alguma maneira Se misturam Na nossa prática Educativa O professor O professor não pode Só saber A disciplina dele Ele tem Que se Prover De diferentes Recursos De outras Ciências Para poder Dar conta Do seu recado Hoje Então eu tenho Certeza Que amanhã Amanhã Vamos também Ter um momento Muito forte Muito significativo Tenho todos Uma boa noite Bom descanso E que São Vicente Santa Luísa Intercedam Por nós E Deus Nos abençoe A todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite Boa noite Obrigado Até amanhã